E aí galera Spectrum, agora com o primeiro jogo de interrogatório, na verdade esse é o sexto jogo, eu tive um problema aí de novo com a minha placa de captura, joguei cinco jogos, gravei eles e teve esse problema aí, daí eu não pude postar né, obviamente. Então esse foi o primeiro pra vocês, o sexto eu já acostumei um pouco com o jogo, é bem legal mesmo, bem diferente. Eu preciso marcar uma garrafa. Esse jogo, eu tenho que explicar tudo agora né, esse novo modo veio junto com o patch novo que eles lançaram, junto com o patch veio algumas mudanças, por exemplo, eles mudaram a caixa de lugar, algumas caixas estão em lugar diferente, lugares melhores, reviver seu amigo, ter uma distância maior para você não perder, quando você está revivendo seu amigo você tem uma distância maior. Eu não lembro, mas tinha outras coisas lá, eu vi o vídeo lá, e é de graça, bom que é de graça nesse modo, então todo mundo pode jogar. Wow, legal. Tô quase morrendo... Isso é para evitar que eles façam o interrogatório com a gente. Eles fizeram dois já e a gente fez um. Opa! Cuidado! Fumaça! Não enxergo! Um caçador a menos! Ah não velho! Consegui! A gente começou desse lado? Não foi desse lado né? Acho que é porque eles estão todos do outro lado. Depois de você conseguir as 5 interrogações, você vai achar o cofre do inimigo. O único problema que eu achei é que esse cofre é sempre no mesmo lugar. Eu já sei onde é que é desse lado. O que eu tô fazendo? Morreu? Morreu! Alvo atingido! Sai velho! Você só consegue interrogar os cara fazendo uma execução especial. Vamos ver se eu consigo uma. A gente conseguiu! Agora eu vou lá no... Preciso de um minuto! Vou lá no copo que não é meu lugar. É desse lado. Agora eles estão camperando lá também. Olha lá! O que pariu! Cadê os cara? O cara é meu! Tira nele! Tira nele! Nossa! A equipe toda separada! A equipe toda separada! Eu já vou deixar uma bomba lá! Droga! Não tem bomba! E aí você ainda tem que... Você tem que destravar o cofre brilhante. São três... São três... Vamos ver se eu consigo chegar lá. Olha o cara aí! Estão usando fumaça! Estão usando fumaça! Peguei você! Obrigado! Estão usando fumaça! Peguei você! Obrigado! Você está de sacanagem mesmo! Tira no cara! Olha isso cara! Eu bati no cara e não contou. O cara me mata... O cara me mata... O cara me mata... Toma! Tem três tracinhos... Tem que preencher esse tracinho... Três vezes! Tem que preencher esse tracinho! Cadê o cara que cura lá? É aquele lá eu acho! Preciso de remédios! Vagabundo! Atenção! Atenção! Eu enxergo! Cuidado! Bomba de fumaça! Caralho... Quer dar a volta... Tô ligado... Vagabundo! Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Ninguém se recupera dessa! Tô sozinho! Tô sozinho! Uma coisa que o povo fica fazendo... Que eles esquecem... Não precisa mais fazer isso! Tudo bem que você ganha mais parte... Parece que a pessoa faz isso sem saber... Fazer uma execução especial... Depois que você já completou ali... Você não ganha mais nada! Você vai ganhar mais parte... Mas... Também é um pouco perigoso... Às vezes tem... Uh cara... Ele tá fazendo de novo... Um a menos! Peguei um! Cadê? Tinha outro cara... Um... KK Um dos partidos... Acho que é a última partida que eu gravei... O inimigo estava tão concentrado em abrir o cofre, que eu fui no cofre dele sozinho e consegui os três travas de uma vez. Opa, furtivo, não atirei, estão cantando. Ei, caramba. Putz, eles vão conseguir aí. Atira, o que você está fazendo? Ele voltou para trás. Eu achei que ele ficava lá. Se faltar uma trava para eles... Terminado, saiam! Bomba armada, atenção! Tem que ficar dois aqui e dois lá. Fica aqui. Eu cuido disso. Eu cuido disso. Eu cuido disso. Mas se ficar assim o jogo empata. Pelo menos o que aconteceu até agora. Ou seja, você abre o cofre ou... O que é isso? Opa! Caçador, atenção! Ah, eu não acredito! Cadê o cara que está bem ali? Eu matei, eu acho. Eu vou ajudar aquele cara. Ele está sozinho. Agora esse cara vai lá. Fica aqui então. Fica aqui então. Eu vou deixar aqui sozinho isso. Vamos ver se eles não percebem. Eu vou deixar aqui. Se liga, meu irmão. Já foi um a um. Jogo empatado. Eu não matei ninguém pelo jeito? É isso aí galera. Primeiro jogo de interrogatório gravado. Se vocês gostaram do vídeo e quiserem mais vídeo, inscreve, goste, favorito. É isso aí galera, valeu, falou. Tchau. 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 Tchau.